A polícia civil investiga o caso do homem que estuprou e torturou a ex-namorada no bairro Jardim Felicidade, região norte da capital. Ele foi preso em flagrante. Nós mostramos esse caso ontem aqui no Jota Minas. A vítima permanece internada. A jovem de 20 anos foi internada em estado crítico no hospital Risoleta Neves. Nós temos a informação dos médicos de que foi necessária uma cirurgia de emergência para a reconstrução do aparelho reprodutor da vítima. A vítima teve um relacionamento com Cássio Fernando dos Santos Ragazzi, de 36 anos, por dois anos. E há 15 dias haviam se separado. O suspeito, inclusive, havia voltado para um relacionamento antigo. Durante o relato à polícia, a jovem contou detalhes de como o ex-companheiro a agrediu e a torturou. Tapas, socos, bateu a cabeça dela na parede, segurou a vítima, pressando ela na parede, inseriu a mão dentro do canal vaginal dela e puxou. Nas palavras da vítima, era como se ele estivesse arrancando carne de dentro dela. Ela ainda contou que a filha de 3 anos estava na residência e que só não foi agredida porque permaneceu quieta, sem fazer barulho o tempo inteiro. Cássio foi preso em flagrante e levado para o presídio de Ribeirão das Neves. Dentro do veículo dele, a polícia encontrou três facas. Ele afirmou que havia tido um desentendimento com a ex-companheira, que havia havido uma troca de agressões mútuas por meio de tapas e que ele nega ter feito qualquer tipo de toque na genitália dela. E também não apresentou uma justificativa viável para o fato de ele estar andando com três facas que estavam manipuladas de forma a serem utilizadas como punhal no seu carro no momento em que ele foi preso em flagrante delito. O DJ já tem várias passagens pela polícia. Além do histórico de violência doméstica, ele foi indiciado por estupro de vulnerável em 2022, depois de ser suspeito de abusar da enteada de oito anos. Ele pode responder por tentativa de feminicídio.